O jogo é brabo, João. Bem divertido, meu. Adaga peçonhenta ou... Toque de turua. Invoca uma erupção de tentáculos poderosa. Não quero adaga peçonhenta. Hehehe. Não posso ser os dois? Posso. Caralho, ae, Kudu. O que? Ae, o que? Piso de tijolos Tá Até a gente passar aqui, tem uma sala fraca que eu rolei Piso de tijolos 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 As novem bit O que é que ele é píga, tá? A única escapatória é a morte. Aqui, não sei a diferença dos dois aqui, mas essa casinha parece muito convidativa, então vamos para a direita. O que é isso? 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 Tá, agora acho que tem que clicar para participar aí do sorteio. Agora que você liberou o acesso. Aqui ó, vou clicar cancelar e sortear de novo para ver se aparece. E aí, meu? E aí, é foda, né? Bom, então deixa que eu sorteio por hora, enquanto os cara não aprende a usar o bagulho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza. Beleza. Você pode... Adorar. Eu sei que você está escolhendo aqui, socorro. Dá de sacanagem aí, sacanagem. Ae. Acho que você não é digna ainda, João. Quem sabe um dia você será digna. Sim, bora. Sim, bora. Na vara do traidor, explosão divina. Interessante. Boa, eu volei, mano. Eu vou te dar sensação de passar em mais de mim. Estou apanhando igual um condenado, porque os mocinhos estão voando para longe. Estou apanhando igual um condenado. Estou apanhando igual um condenado. Estou apanhando igual um condenado. Demoião é um sangue bom. A carneia jamais cairá. Estou apanhando igual um condenado. Agora, vai. Quem direita é difícil, é difícil mesmo. O inimigo soltou mais fervor, não, soltou menos fervor. Não, não, soltou menos fervor. Então é verdade, a cor é vermelha que pôs sobre a tua cabeça. Fez como, fizemos tudo o que podíamos para... Não importa, não precisamos incomodar o Shamura. Pude disso, irmão. Como desejar, minha irmã. Não, 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 não. Não sei o que o meu push faz. Hoje não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 Eu não falo se dá slow isso aqui, enfim. Tchau. Tchau. Lanterna de madeira. Vamos para essa casinha ver o que é. Agora tem o símbolo de um gatinho aqui. Olá gatinho. Tem dias de verão com você encherindo meu coração de prazer. Mais de 50 anos até. Ambrósia. Deve resolver apenas seu coração. Lá estão seus verdadeiros desejos. Forma de seguidor. Outro modelo. Tem sobrança aqui que eu posso comprar se eu quiser. Vou pegar também. E agora é o bichão, né? Você é o bichão mesmo, hein? Doido. Se tá usando seu coração. O que é o bichão mesmo? O que é a chave? E aí? O que é o bichão? Ele absorveu. Ele não é o bichão mesmo. Ele não é o bichão mesmo. O que vem ele? Vem o bichão, não é? Ah, eu gosto do meu Machado de Veneza. Aí, voa meu coração. Espada Pessoenta. A espada é mais rápida do que o Machado. Espada é mais rápida do que o Machado. A espada é mais rápida do que o Machado de Veneza. A espada é mais rápida do que o Machado de Veneza está passando pelo rezeiro. Vamos lá. 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 Cadê? Vamos lá. 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 look lá. Vamos lá. Vamos lá. O chat está decidindo seu destino, novamente vocês aí. O chat está decidindo seu destino, recebe o dobro de saúde quando se curar, boa. O chat está decidindo seu destino. Eita pomba, eita pomba, eita pomba. Eita pomba, eita pomba. Eita pomba, eita pomba. Eita pomba, eita pomba. Coisa pomba, eita pomba. Quem é você? Ei você, ouviu falar que lidera o que ele cumpre. Se deixar morrer pra mim, de repente melhora a lealdade dos seus seguidores. Pô, mas a minha lealdade tá de boa até a galera, velho. Quanto que ele cobra? Ele não fala opressão. Agora é só alegria. Ah, não sei quanto você cobrou então. Não sei se é isso não. Tô com 1 de vida, vambora. Ah, você que mandou as bombas. Sua persistência está começando a me irritar, cordeirinho. Você deve se deixar inteligente. Você deve viver a injustiça em seu serviço para ele. Mas você não deveria confiar tanto no acorrentado. Ah, pô, cheitada demais para conversas. Alguém como você não merece absorção. Só vai acabar bem bem pra você. Acho que não mesmo, tô com o coração. Fica fácil. Tá legal parte. Tá legal. Tá legal. Deixa eu ir. Eu precisava de cura, meu. Nossa, olha a minha carinha, gente. Tô cheio de barriga de cara que vai atrapalhar para o meu ataque, hein. Não, eu vou morrer. Muita pedra que bloqueia o meu ataque ali. Eu põe desnecessariamente no começo. Ah, nenhum jogo que tem Twitch Mode gosta de Stray. Eita, mais uma vez aqui. Eu quero jogar um Heroes ainda hoje. Tchau. 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 E aí CHIM. Agora vem o coração essa desgrava Tem o coração azul aqui E aí Tá sofrendo até chegar metade Ah, eu nem cheio de inimigos safetando Vou só achar mais coisa aqui, pera ai Bons lugares Aqui, vamos colocar... Pra cá Eu to considerando que esse negócio com dois corações é que eu vou ganhar vida aqui Vamos ver Mais um piso Mais um piso E outro colar de flores Ixi, quem é o pescador aqui mano? Ei criança, tira o olho dos meus peixes Tinha bastante pra nós dois, a melhor pescaria fica lá na passagem dos peregrinos Você apertou um de pique, eu vou te mostrar Tá, viu só? Agora cai fora daqui Se der eu vou lá visitar depois Sem compromisso Vamos ver Davi do cavaleiro, perdeu um de velocidade E eu vou perder meu poiso É esse daqui Eu vou ter vazares aqui Tô louco bicho Ai eu gostei hein, se isso aqui foi vocês que me mandaram, obrigado Tô louco bicho Boa, ai sim Finalmente, um pouco de De sorte né E aí Marechal, boa noite E aí Marechal, boa noite Tô louco Tô louco E aí, rapaz, cheguei no final. O selo foi quebrado. Eu me cansei de você, cordeirinho. É hora de dar um fim a essa máscara frívola. Uau! Esse escala eu rápido. E aí, rapaz, quebrado. 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 Solado, lixo! A coroa vermelha pode se alimentar e deixe o coração para desbloquear novas habilidades da coroa. Use o altar do seu tempo para liberar seu poder. Tá saindo da jalo monstro. Troféu de lixo, ok. Pode ficar lindo na minha sala. E aí que eu faço esse resto de cadáver aqui. Heréis derrotados. De primeira, de primeira. O lixo caiu diante de ti como um grão de areia diante de um aremoto. Só isso. Achei que eu ia fazer um puta discurso. O que seria de um pastor sem um rebanho? Não sei. Boas vindas a carneia, amigos. Está tudo bem com o preso por lealdade. Esse aqui ele é de olho brilhando Bom, mais uma chance aí se alguém quiser participar Mais uma chance, quem que não entrou aí? Marechal, vê se aparece pra você Um botão aí pra você participar do culto Na tela da live, não no chat Na tela da live, um botão pra você participar Vê se aparece aí Galera que não participou também, aproveita O Ifrit correu ali, acho que temos um traidor entre nós Bom, ele meio que mandou as bombas em cima de mim Galera que não participou ainda Botãozão grande na tela aí, não no chat Na tela da live, por favor Tente participar Se você estiver pelo celular Abre pelo navegador do celular Ao site do Twitch, pro canal E entra por lá Porque eu acho que o aplicativo tá bugado Não sei Aí, alguém entrou? Boa Vamos ver quem conseguiu entrar aqui O Helren, aí Helren, boa Helren, bem-vindo ao culto da Carnéia Costumize seu seguidor, por favor Porquinho 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 Porque o Fred Ok, boa Os características do Helren são Ingenuidade Sobe de nível mais fácil E pavor da morte Ok Helren vai pegar pedra Não há camas suficientes por enquanto O carro que eu vou fazer Aqui é a caminha do Heoran Se eu consigo colocar aqui Nesse meio aqui Eu quero colocar aqui Aqui, aqui, aqui Aí Ótimo, é isso aí Vou fazer comida pra nós aqui Beleza 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 Obrigado Proteger arbusto Que eu tenho mais Só sabe possuído não, que subiu de level Vou pegar a recompensa Ah, o Ifrit vai regar pra mim aqui Ó o chapéu do fazendeiro do Ifrit Olha Marra Vamos regar essas plantas Tudo aí Deixa eu procurar se tem sujeira Que eu acho que tem Aqui Tem que fazer um banheiro Vocês são muito porco E aí E aí tio Você deixou essa Ciclou com o patagás que eu vi Ilimitado Ilimitado Porra Dá pra liberar banheiro Vai ter banheiro Estado de oferenda Prisão Ó, eu posso prender vocês, hein Se vocês caras se comportando mal No chat, ó Eu vou prender vocês Missionário Mino de pedras Depósito de madeiras Espantalho Pô, banheiro é onde? Nossa, só aqui em cima Banheiro externo Tá Abrigo Abrigo é bacana, hein O que o missionário faz? Invista os seguidores Emissões sagradas Para recrutar novos seguidores Contar comida, madeira Pedras ou ouro E se conseguir voltar com vida Vou fazer isso aqui Só para vocês Se ferrarem Junto comigo Como é que a gente faz Esse baguinho Aqui, fé Agora estão na missão Junto comigo Você acha que é só bem bom Ficar aqui trabalhando? Não Tem que ir para a missão também Pode ser aqui Pode ser aqui Martelo ou martelão E caramba Ah, vocês deixaram sozinhos Para dormir, velho Vou olhar para fazer o porteiro Aqui, peraí E aí E aí Pronto Pronto E vocês ainda estão dormindo É brincadeira, hein E essas aranhas aqui Bolada, velho Prioridade, sou baiano Acima de tudo Inclusive acima do colchão Girlanda Essa que é para motivar vocês Na missão, gente Pronto Pronto Uma cama quebrou Como é que uma cama quebra, velho Gente, o que vocês estão aprontando, hein Posso saber? Vocês estão aprontando, amiguinhos? Que a cama quebrou, velho E detalhe, é um colchão No chão Hum, não sei Se você fosse grande de verdade Esse lugar não teria uma aparência melhor É só o real enxergar que ele quebra dois colchões É no chão É brincadeira o negócio desse Vou pegar madeira agora Ih, rapaz Infelizmente, o problema de desmatamento é sério Mas como é que eu mando vocês para a missão, hein Quem está afim de dar uma missão, aí? Deixa eu mandar o level 2, né Um dos level 2 Vamos mandar o tio Porque o tio não está com fome baixa O evento está com fome na metade Não dá Tio, você foi escolhido para fazer uma missão Aleatoriamente Você vai buscar para mim, tio Madeira, que está em falta na região aqui, velho Você tem, pelo que eu entendi 84% de chance de sucesso De não morrer Então eu espero que você tenha sorte Olha lá, ótimo Botou a mochilinha nas costas Boa sorte, tio Boa viagem Confia, velho Confia, confia Tem que fazer mina de pedra aqui Para vocês pegar recursos Ah, tem que fazer três negócios de decoração Não, pô, preciso que ele volte com madeira, Heori Não, pô, preciso que ele volte com madeira, Heori Ok, deixa eu ter que colar para o outro rapazinho aqui Aumentar sua lealdade Não, dá valor de flores Ele veio muito noite passada Se é que ele não participou também Só as esfomeadas no grupo aqui, velho Caramba, Heori conversando aqui, velho Não é para conversar não, amigo Beleza Oi Vou dar mais três negócios para liberar Minha de pedra Reze, reze imediatamente Que bom O que eu vou fazer? Eu só deixo terminar de bem só Tchau, mandei eu ir e te botar o trabalho Tomar erro era benção Ah, já foi abençoado hoje? Desculpa então Eu fiz 3 decorações Não perguntei nem como coletar recompensas do tio Valdir porque ele foi fazer missão agora né O que a gente pode liberar aqui? Círculo de invocação Depósito de madeira Conseguir gerar madeira Mas aqui é urgente Não sei exatamente como isso funciona, mas se funcionar tá ótimo Esse cara tá miserando nada aqui ó Tchau 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 Suspeito Ok, e aqui? Mais uma vez vamos falar da pós-vida 2, tem como? Deixar os mortos cansarem e continuar exigindo seu serviço Pera ai, porteiro Pronto Realiza um ritual em seu tempo que permite trazer um seguidor falecido de volta à vida Ou realiza um ritual em seu tempo para elaborar o funeral de um seguidor recém falecido, quem é vinte e fé? Não véi Já dizia Vlad von Karstein Renda-se agora e me sirva em vida Ou morra e me sirva na morte Apenas Ok 150 ossos para fazer isso Rituais Que é o que liberou aqui né Belezinha, belezinha Acabou por hoje galera, valeu pela presença ai viu career Plást 이유 Hummm, parede de pedra, fardo de fenôcia, pí130 feno Ah, eu queria fazer esse totem aqui, mas eu não tenho, acho que é barra de ouro aquilo ali. Eu não sei como é que eu faço, tem um monte de pepita de ouro, mas barra eu não tenho. Piso de mosaico. Pô, mas aqui no meio eu não posso colocar, e é memes, né? É, ficou ok. Piso de mosaico.